Infelizmente, gente, olha que coisa, uma fatalidade que aconteceu, ela tem apenas 29 anos de idade, se chama Luana Andrade, ex-participante do Power Couple e também assistente de palco, gente, do Domingo Legal. Ela morreu aos 29 anos de idade. Como? Isso foi divulgado hoje nas redes sociais, todo mundo começou a suspeitar qual era o motivo, porque a causa até então não estava sendo divulgada, a causa da morte dela, que tem apenas 29 anos, como eu disse. E o SBT se manifestou através de uma nota, eu vou ler aqui para vocês. O SBT lamenta profundamente o falecimento da assistente de palco do Domingo Legal, Luana Andrade. Segundo informações de sua família, a morte foi decorrente de complicações durante uma cirurgia estética de lipoaspiração, realizada ontem no Hospital São Luís, Unidade Itaí, onde ela não resistiu a paradas cardiorrespiratórias. O que disse também o empresário dela é que foram quatro paradas cardiorrespiratórias, em que infelizmente ela não resistiu. Tinha 29 anos, era natural de São Paulo, formada em publicidade e propaganda, era empresária e influenciadora, além de trabalhar como modelo fotográfica desde 2018. Luana participou ainda da sexta edição do reality show Power Couple Brasil e era assistente de palco do Domingo Legal, desde abril de 2023. O SBT, a equipe do Domingo Legal e toda a diretoria e demais colegas da emissora expressam grande tristeza pela partida de Luana e desejam força a seus amigos e seus familiares. A cerimônia de cremação será realizada nesta quarta-feira, em local e horário ainda a serem confirmados. Que tristeza! Nossa, gente! Uma pena, né? O Gabriel Medina havia feito uma publicação falando que perdeu uma amiga por conta de cirurgia plástica, procedimento estético. Olá, hoje perdeu uma amiga por procedimento estético simples, o mundo tá surreal, gente. Principalmente vocês mulheres, esse padrão de corpos perfeitos, que é impossível de alcançar o exibido no Instagram e na mídia, precisa acabar urgentemente. Um pensamento que faz sentido, né? Essa cobrança, porque ela tinha apenas 29 anos, foi passar por esse procedimento estético, infelizmente sofreu essas quatro paradas e não resistiu. E quando a gente vê as fotos dela, não dá nem pra localizar o que que ela quis, né? Pois é. Mudar no corpo de tão bonito. No joelho. Mas como é que tá o critério pra essas cirurgias hoje em dia? Porque todas as cirurgias a gente faz um check-up, inclusive cardíaco, antes de fazer qualquer procedimento. Olha, a hipospiração não pede? Eu acho que pede. Pede uma bateria de exames. Mas há sempre um risco, né? Mínimo. É, é uma cirurgia. Mesmo fazendo o exame, o risco existe, né? Exato. Nossa, que pena, gente. Nossa, muito triste. Então, nossos sentimentos, a família, ao marido, aos amigos. E uma menina de corpo perfeito, viu? Linda. Linda, linda. E a gente tem que tomar cuidado. Outro dia eu tava falando aqui sobre vigorexia. E eu acho que a gente precisa também abordar cada vez mais esse assunto. Porque se você olha e você fala, gente, mas a menina já é uma boneca. Ela já tem o corpo perfeito. Não precisa absolutamente mais nada, né? Eu nem sabia também que se fazia lipoaspiração no joelho. Nem eu. Eu sabia que fazia lipoaspiração no abdome, na parte das coxas, mas no joelho eu não sabia. E a gente tem que tomar cuidado com a vaidade, entendeu? Com tudo que a gente tá vivendo. Porque, cara, você vê que a gente... Tudo bem que ninguém vai embora antes do seu momento. Mas a gente vê umas mortes assim tão, né, que poderiam ser evitadas, que poderiam... Lamentável. Uma pena, né? Muito triste. Olha aquele corpo, gente. Linda. Uma bonequinha. 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 Obrigado.